E aí galera, essa é a nossa videoaula 3 da disciplina de termodinâmica para engenharia. E como prometido na nossa última aula, nós iremos fazer um exercício sobre transferência de energia pela forma de trabalho. Bom, o exercício pede que a gente determine a pressão inicial e final desse sistema e o trabalho realizado pelo pistão sobre o ar. Bom, o exercício fala que na condição inicial, esse sistema composto por ar, ele tem um volume de 0.03 m³ e nessa situação inicial, a gente tem a força da mola de 900 N atuando sobre o sistema. O problema fala também para a gente que esse ar é resfriado e à medida que o ar vai sendo resfriado, seu volume vai diminuindo até o volume final, o volume 2 de 0.002 m³. E nessa situação final, a força elástica da mola é zero. E o exercício fala também que a pressão atmosférica é de 100 kPa, a área do pistão é de 0.018 m² e a força que na situação inicial era de 900 N e na situação final é zero, ela varia linearmente na medida que o volume vai diminuindo. Bom, primeiramente a gente vai considerar, vai fazer algumas considerações e hipóteses necessárias. Então a nossa primeira consideração e hipótese é de que o ar vai ser nosso sistema fechado. Então a gente já fez aqui, a partir da linha tracejada, delimitamos a fronteira. Então a primeira hipótese é o ar como sistema fechado. E a nossa segunda consideração é de que as forças de atrito entre o êmbolo e as paredes é desprezível, atrito desprezível. A gente não vai considerar essa força de atrito. Bom, agora vamos determinar a pressão inicial, que é a primeira coisa que ele pede. Se a gente fizer na condição inicial, se a gente fizer um equilíbrio de forças no êmbolo, a gente percebe que a pressão, aqui está o pistão, a gente percebe que a pressão do ar, ela deve ser igual à pressão atmosférica, que nos é dada, mais a pressão devido à força, a pressão devido à força elétrica, da força elástica, da mola. A partir desse equilíbrio, a gente acha a pressão no estado inicial. A pressão do ar deve ser igual à pressão atmosférica, que é 100 quilo pascal que ele deu. Eu vou deixar tudo no sistema internacional, então é 100 vezes 10 a terça pascal. mais a pressão devido à força elétrica, que no caso vai ser 900, que é a força, 900 N, sobre a área do pistão, que nos é dada também, 0.018. Bom, resolvendo essa conta aqui, a gente descobre a pressão do ar na condição, no estado 1, no estado inicial, que vai ser 150 quilo pascal. bom, ele pede também a pressão no estado final. No estado final, a gente sabe, ele nos fala que a força que a mola exerce é zero. Então, a gente vai ter apenas o equilíbrio da pressão do ar com a pressão atmosférica. Então, na situação final, a gente tem que, que a pressão do ar tem que ser igual à pressão atmosférica, que é 100 quilo pascal. Bom, agora a gente vai para a segunda parte do problema, que é descobrir o trabalho realizado pelo pistão, quando o volume passa de 0.003 para 0.002 metros cúbicos. Bom, como é um problema de compressão, a gente pode descobrir esse trabalho a partir da nossa equação de pressão com o volume, que relaciona a pressão com o volume. Nossa fórmula, como foi mostrado nas aulas anteriores, é o trabalho é igual à integral de P vezes o diferencial de volume, do volume 1 até o volume 2, sendo os emis de integrações. Bom, a pressão que atua sobre o sistema, ela é a pressão atmosférica mais a pressão devido à força exercida pela mola. Porém, a força exercida pela mola, o problema fala que ela varia linearmente, ela varia linearmente de 900 N até zero. Então, a força, ela pode ser colocada num gráfico da seguinte forma, força e volume. No volume inicial de 0.003, ela vale 900 N, força em N e volume em metro cúbico. No volume inicial, ela mede 900 N, e quando a força é zero, o volume é o volume no estado final, 0.002. E como varia linearmente, é uma reta. Bom, então aqui a gente vai precisar saber o valor dessa reta para a gente utilizar aqui na nossa fórmula de trabalho. Bom, a equação da reta, eu acho que, acredito que todos devam saber fazer. Aquela y igual a x mais b, sendo que o y é a força. E o x é o volume. O valor de a é a inclinação dessa reta, que no caso é 900 sobre 0.001. E o valor de b é o ponto onde a reta toca o eixo y aqui embaixo. O valor de b, calculando, a partir da equação da reta, vale 1.000, vale menos 1.800. E o valor de a, que é a inclinação da reta, 900 sobre 0.001. Então, a gente sabe que a força varia da seguinte forma. 900 sobre 0.001 v, menos 1.800. Essa é a relação linear, com que a força varia com o volume. Bom, agora substituindo o valor de força nessa equação e colocando o valor de p dentro da nossa equação de trabalho, a gente finaliza o problema. Então, ficaria da seguinte forma. Trabalho é a integral volumétrica de p mais p, pressão atmosférica, mais força sobre área. A força é esse valor aqui, 900 v, menos 1.800. 900 v sobre 0.001, menos 1.800. Sobre a área. A área é um valor dado também. Aquele valor que o problema solaneceu de 0.018. Agora, nosso problema se resume a resolver essa integral. Então, desenvolvendo a equação, nós temos que trabalhar a integral, pressão atmosférica que nos é dada, 100 kPa, mais 90 vezes 10⁴, menos 1.800. Aqui é a relação da força com o volume, dividido pela área. Tudo a gente está usando aqui em sistema internacional. 1 metro quadrado, 1 metro cúbico, etc. Agora, a gente pode dividir essa integral. A integral da soma equivale à soma das integrais de cada membro. Então, o trabalho, integral de 100, diferencial de volume, mais a integral. Primeiro, vamos fazer dessa parte aqui. Dividir 90 por 0.018. Fica 50 vezes 10⁶ VdV, mais a última integral, que é referente a essa parcela aqui, que dá menos 10⁵ dV. Bom, aqui está em kPa, mas eu vou colocar em kPa para realmente o resultado ficar em sistema internacional e o valor final ser em Joules. Então, é 100 vezes 10³. KPa. Bom, desenvolvendo essa conta aqui, o nosso valor final do trabalho é da 125 Joules. Bom, aqui a intenção é ficar fazendo as contas, é mostrar como que foi desenvolvido, né? Como que a gente chega nessa equação. Aí, aqui fica como tarefa, quem quiser resolver, pode ficar à vontade, mas o resultado final, o resultado final é 125 Joules. Como o trabalho é realizado sobre o sistema, sobre a fronteira, o pistão força a compressão, pela convenção, a gente tem que o trabalho é negativo. Então, o trabalho vale menos 125 Joules. E esse sinal indica que é um trabalho de compressão. Bom, é isso aí. Galera, esse foi o nosso primeiro exercício envolvendo transferência de energia na forma de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. O objetivo não foi desenvolver todas as contas, mas sim mostrar o caminho meio que que a gente resolve esse tipo de exercício. Fica ligado aí nas próximas aulas. Não esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima videoaula. Valeu!